Música 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 Tem umas retardadas Uhul Aê Muito legal Música Curtiu os ageninos? Mez não desci do Jelalá, né? Seiba lá! Mez não desci do Jelalá! Lez na vontade do Jelalá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, Russo! Eu estou na parada. Adorei! Avisaram eles que estão na rua do Brasil. Muito bom! É um cara todo fantasiado.